Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, começar mais uma aula nessa quinta-feira, certo? Vamos cantar! Vou tomar meu banho, vou me ensabuar, vou vestir minha roupa e me pentear, mas vou ficar em casa pra brincar e pra estudar, mas quando eu te encontrar, opa, eu vou te abraçar. Olá, hoje a nossa aula vai ser de Geografia, vamos usar o livro de Geografia, páginas 44, 45 e 46. Hoje nós vamos falar sobre as profissões. O que é a profissão? A profissão é aquilo que as pessoas fazem, o trabalho das pessoas e que, a partir daquilo, ela recebe um dinheiro pra sobreviver. Então, isso é a profissão. É um trabalho, é uma função que você faz, onde você recebe um dinheiro pro seu sustento, pra sua sobrevivência. Então, nós temos vários tipos de profissionais, vários tipos de profissão e essas profissões, elas podem ser com o salário fixo, né? Com a carteira assinada, a carteira de trabalho, que é um documento que nós tiramos quando nós vamos começar a trabalhar. Então, pra gente poder começar a trabalhar, nós precisamos ter a carteira de trabalho, certo? Então, existem trabalhos onde tem, onde se tem, né? Um salário fixo, onde você recebe, né? O seu dinheiro todo mês, a mesma quantidade. E existem os que trabalham sem um salário fixo. Geralmente, essas pessoas são autônomas, elas não têm um salário fixo. Tem meses que elas recebem uma quantidade, no outro mês, elas recebem outra quantidade, certo? Ele não é igual todos os meses. Existe também uma coisa chamada trabalho voluntário. No trabalho voluntário, as pessoas exercem uma função, fazem um trabalho, só que elas não têm nenhum pagamento pra isso. É um trabalho voluntário. Ela vai ajudar ali aquelas pessoas, mas ela não vai receber nada. Geralmente, ó, existe... Todas as pessoas podem ser um trabalhador voluntário. Nas igrejas, na comunidade, né? Onde moram, no bairro onde moram. Então, a gente pode ajudar, a gente pode fazer um trabalho, sem receber nada, né? Somente pra ajudar aquelas pessoas que estão precisando. A tia trouxe aqui, ó, algumas outras somens, certo? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. E aí, vocês também, pensem aí, se vocês ainda não pensaram, vocês pensem com o que vocês vão querer ser quando crescer. Com o que vocês vão querer trabalhar quando vocês forem adultos, certo? Ó, aqui, nesse primeiro desenho, nós temos um professor. Tá assim, eu sou o professor, sou responsável pelo ensino e pela educação, preparando os crianças e jovens para o futuro. Aqui, ó, nós temos uma médica. Eu sou médica. Minha preocupação é com a saúde e o bem-estar das pessoas. Aqui nós temos um agricultor. Eu sou agricultor. Trabalho com a terra, no cultivo de alimentos. Aqui nós temos uma jogadora de futebol. Eu sou jogadora de futebol, também conhecida como futebolista. Sou uma atleta profissional desse famoso esporte coletivo. Aqui a gente tem pintor. Sou pintor. Meu trabalho exige muita técnica para pintar casas, muros, janelas, pintões, sempre com muito cuidado e dedicação. Aqui temos uma astronauta. Eu sou astronauta. Sou preparada para realizar viagens através do espaço, um veículo espacial. Aqui nós temos um carpinteiro. Carpinteiro é que trabalha com madeira, né? Sou um carpinteiro. Trabalho com a madeira para produzir portas, janelas, cadeiras, móveis e outros objetos úteis. Aqui a gente tem a cineasta. Sou cineasta. Meu trabalho é produzir filmes que serão exibidos em cinemas e festivais. Aqui a gente tem um geógrafo. Eu sou geógrafo. Trabalho em empresas ou órgãos públicos, desvendando de que maneira as pessoas interagem com o planeta. Os mapas me ajudam muito nessa tarefa. Aqui embaixo, ó, sou advogada. Minha função é prestar ajuda a uma pessoa defendendo seus interesses. Aqui nós temos um bombeiro. Eu sou o bombeiro. Sou responsável por combater incêndios e resgatar vítimas que estejam correndo perigo. E aqui, ó, eu sou o chefe de cozinha. O cozinheiro profissional conhece e domina diversas técnicas da culinária mundial. E a tia também trouxe outras pessoas aqui, outras profissões para vocês verem, ó. Aqui, a gente tem um guarda de trânsito, né? Que geralmente ele fica lá na rua, controlando o trânsito, ajudando para que não aconteça nenhum acidente. A tia trouxe aqui também a foto de uma professora, né? Nós vimos ali, nós professores ajudamos na educação, né? No ensino, para que todos possam aprender. A gente tem aqui também, ó, uma enfermeira, né? Ajuda junto com o médico, cuida das pessoas nos hospitais, dando os medicamentos, dando os cuidados necessários, né? Para que a pessoa consiga se recuperar. Temos aqui uma aeromoça. A aeromoça, ela trabalha lá no avião, certo? Durante as viagens, ela cuida das pessoas, ajuda as pessoas a encontrarem seus assentos, né? Dentro do avião. Elas servem algumas comidas, né? Lá dentro do avião. Elas ajudam as pessoas lá no avião. Temos aqui também, ó, o coletor de lixo, que também é uma função muito importante, né? Imaginem, se ele não existisse, como que não estaria a nossa cidade, né? Sem o coletor de lixo. Aqui, ó, temos o mecânico, que é responsável, né? Por cuidar dos nossos veículos, moto, ônibus, carro, bicicleta. São todos cuidados pelo mecânico, né? Quando dá algum problema. Aqui, como a gente viu ali, temos a médica, que ajuda os doentes a se curarem. E aqui, por último, mais ou menos, ó, um astronauta. Também a gente viu ali, né? Ele ajuda a ciência com as suas viagens no espaço. Certo? Então, aí, ó, dessas profissões que nós vimos, né? Tem bastante opções aí para vocês pensarem. O que vocês gostam de fazer? O que vocês acham interessante? Qual profissão vocês acham interessante? Qual profissão vocês gostariam de seguir quando fossem adultos? Ó, agora a gente vai ver as atividades. Estamos aqui com o livro de geografia. Na página 44, aqui, ó, aqui a gente vai ter uma explicação, né, sobre as profissões. Temos aqui alguns exemplos também de profissões. E aqui na página 45, nós vamos começar as atividades, ó. Marca o X na resposta C. Aí está assim, profissão E. E aí vocês vão marcar aqui o que é a profissão. Qual das opções é a correta. Profissional E. Vocês vão marcar aqui o que é um profissional. No número 2, ó, observe a imagem abaixo e circule os diferentes locais de trabalho. Então, vocês vão olhar aqui e vão ver e circular os diferentes locais de trabalho, né? Nós vimos várias opções, vários tipos de profissão. E cada uma dessas profissões, elas são realizadas em um determinado local, certo? Aqui o número 3, ó. Encontre no diagrama seis nomes de profissão. Então, vocês vão procurar aqui no caça-palavras. Número 4, de acordo com a imagem, identifique os profissionais o que fazem e que instrumentos utilizam para realizar o seu trabalho. Então, aqui, ó, vocês vão ver aqui a imagem e vão botar aqui o que é esse profissional, né? Com o que é que ele trabalha, qual é o local de trabalho dele e que instrumento ele precisa usar para trabalhar. E aqui na página 46, aqui no número 5, vocês vão completar os quadradinhos com o nome da profissão, de acordo com o desenho, ok? Aqui no número 6, vocês vão numerar a segunda coluna, de acordo com a primeira. O número 1, vocês vão colocar o local onde é que a professora trabalha. Qual é o local de trabalho da professora? O número 2, o local de trabalho do repórter, né? Do jornalista e aqui, ó, o local de trabalho da secretária, né? E no número 7, vocês vão colocar as sílabas em ordem e formar o nome das profissões, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, revejam a nossa aula ou entre em contato com a tia, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau!